Ex-comentarista do Grupo Globo afirma ter sido demitido após relatar racismo. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques dessa tarde de sexta-feira. O comentarista de arbitragem do Grupo Globo, Márcio Chagas, afirmou que foi demitido da emissora RBS por ter feito um relato de racismo sofrido na emissora. Ele fez uma carta aberta para o portal UOL relatando o caso e disse que sua chefia não se agradou com isso. O chefe ainda teria dito que queria demití-lo ao final do campeonato gaúcho, mas que não queria que Chagas pensasse que era por ser negro, e sim por causa de seus posicionamentos que não estavam agradando. Depois que o caso veio à tona, a emissora emitiu uma nota e negou as acusações feitas por Chagas. Afirmou que ele foi demitido após uma reestruturação na equipe de esporte por causa da pandemia. Nessa sexta-feira, o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse que a Covid-19 se estabilizou no Brasil. Ele fez uma coletiva e afirmou ainda que algumas partes do país estão apresentando queda dos números. Ele afirmou que quando países como o Brasil, os Estados Unidos e a Índia controlam a doença, contribuem para o planeta. O presidente Jair Bolsonaro revelou nessa sexta que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. Ele, no entanto, não disse quanto será o valor. Afirmou durante um evento no Rio Grande do Norte que o auxílio emergencial ajudou muitas pessoas, mas que é muito caro para os cofres públicos e por isso não pode ser eterno. O auxílio custa 50 bilhões de reais ao governo. A nuvem de gafanhotos que está mais próxima da fronteira da Argentina com o Brasil está controlada. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar da Argentina, há outras oito nuvens em atividade no país, mas que esta da fronteira com o Brasil e uma outra estão controladas. Um ponto positivo são as baixas temperaturas que têm sido registradas no sul do Brasil, que irão amenizar o avanço dos gafanhotos. Isso porque os insetos costumam adormecer em temperaturas baixas. Esses foram os destaques dessa sexta-feira. Eu espero que você tenha um bom fim de semana. E não esqueça, o Pleno News é notícia de verdade. Tchau, tchau.